Oi meus amores, tudo bom? Hoje é o primeiro vídeo de maquiagem aqui no meu canal do YouTube. Eu vou fazer essa maquiagem com bastante brilho, com esfumado, com batom um pouco marcado. Eu espero muito que vocês gostem, que consigam reproduzir aí na casa de vocês. E pra aprender é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá. Eu já estou com a pele preparada. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei, tá? Como base eu usei essa cobertura média da Mary Kay. A minha cor é a 402. Antes de passar base, eu passei o Primer Facial Make Bid, o Boticário. Passei também esse Serum Hidratante da Vult para a área dos olhos. Aí eu passei a base, depois eu passei dois corretivos. Passei esse aqui da Bittarra Beauty, que é a cor número 2. E passei também o da Mary Kay, que é a cor beige 2. No rosto, eu passei o pó compacto da Vult. Essa é a cor número 8. E como blush, eu passei esse Dude Blush Mosaico, que é da Dylos. Essa é a cor número 6, tá? Como iluminador, aqui acima do blush, eu usei a minha nova palitinha da Vult. Essa aqui. E eu usei esse iluminador, que é maravilhoso, e eu estou amando ele. Agora vamos para os olhos. A parte mais importante, esse olho é um olho supermercado, que a gente vai poder usar durante uma festa, uma formatura, um casamento. Enfim, fique a critério de vocês, tá? Então vamos começar. Primeiro, eu vou passar um primer para os olhos. Vou usar esse aqui, o Boticário. E aplico por toda a minha pálpebra. Aí, com um pincelzinho de esfumar, eu vou começar primeiro pelo côncavo, tá? Porque eu acho mais fácil. Porque o côncavo é a parte que acaba mais aparecendo no nosso olho. Então tem que ser feito com mais capricho, com mais paciência. Então, com um pincelzinho assim, de côncavo, tá? Bem fininho, esse aqui é da Macrylan. Eu vou aplicar uma sombra marrom aqui nesse cantinho externo. Então eu aplico, faço um Czinho, mais ou menos, até a área do final do meu côncavo. E um pouco aqui embaixo. Depois de fazer a marcação, eu venho com outro pincel. Agora esse aqui é um pouquinho maior de esfumar. Esse é o número 15 da Vult. E eu venho esfumando esse marrom. Para tirar toda a marcação. Se você achar necessário, pode ir aplicando mais sombra, tá? Para ficar na tonalidade que você achar melhor. Pode ser um pouco mais claro, um pouco mais forte. Aí fica a gosto. Assim. Em seguida, eu vou voltar com aquele pincelzinho de esfumar. E vou vir na sombra preta. Ah, esqueci de falar. Eu tô usando aquela paletinha da Vult, da Cruella de Ville. As cores que eu estou usando é a marrom e a preta. Para mim são as melhores, assim. Eu tenho usado bastante essa. E são bem pigmentadas. E agora eu vou usar a cor preta. Então, eu venho por cima do marrom que eu já fiz. Do mesmo formato de Czinho. Só fazendo a marcação. E aí, com o outro pincel de esfumar, eu venho por cima. Tirando a marcação. Fazendo esse processo de zigue-zague, tá? Essa área do esfumado é o mais importante, gente. Então, tenha paciência. Que vai ficar legal, tá? Eu volto com um pouquinho do marrom de novo. Por cima desse preto. E vou analisando se tá começando a ficar parecido com o meu outro olho. Tá? Porque tem que tentar ficar igual. Agora, eu gosto de um esfumado marrom. Mas que tenha uma tonalidade meio marrom-telha. E para fazer esse tipo de cor. Eu não tenho uma, já que seja assim. Eu uso essa sombrinha. Da Bittarra Beauty. Ela é a cor número 89. É um laranja lindo, opaco. E eu aplico por cima. De tudo isso. Para poder dar a tonalidade que eu quero. Ó, vê que ela já vai dando um tom meio alaranjado. Para esse marrom. E eu acho lindo. Vou voltar com um pouquinho do meu preto. Só aqui, que eu acho que tá sem. E vou esfumando tudo isso. Agora, eu vou usar essa sombra aqui da Felicita Lux. Ela é a Sombra Uno. Número 76. É uma sombra meio cor da pele. Opaca também. Ela é linda. Eu vou usar como um iluminador. Abaixo das sobrancelhas, tá? Então, venho. Aplico ela aqui. Já misturando com esse marrom. Que a gente acabou de fazer. Só para dar uma... Uma vidinha aqui. Tá? Agora, vamos para a nossa sombra na pálpebra inteira. Voltando na palitinha da Vult. Essa aqui que é linda. Eu tô amando. Eu vou usar esse tom aqui. Fica um tom... Dois tons acima do iluminador. É como se fosse um champanhe meio perolado, tá? Então, eu vou usar essa tonalidade aqui. Pegar um pouquinho. Com um pincel de sombras mesmo, assim. E aplico por toda a minha pálpebra móvel. Eu comprei na semana passada. Esse pigmento da Toque de Natureza. Gente, esses pigmentos são tipo a oitava maravilha do mundo. Eles são muito lindos, muito lindos. Muito fininhos. Dá um brinde assim especial para a nossa maquiagem. E esse aqui é um tomzinho meio de coral, assim. Sabe? É um rosinha com brilho. Ele é a cor número 7, Carmine. Carmine. Eu vou pegar mais um pouco daquele nosso primer para os olhos. Bem pouquinho mesmo. Vou dar uma batidinha assim na minha mão. Para tirar o excesso. E vou aplicar por cima dessa sombra que a gente acabou de colocar. Vem assim, só dando batidinhas mesmo. E agora, pode ser com os dedos ou pode ser com um pincel língua de gato. Eu gosto de fazer com o dedo. E eu venho, aplico esse pigmento por cima. Gente, olha que coisa mais linda. Vem aplicando, dando batidinhas e pressionando um pouco para ele grudar. E não fazer aquela meleca toda no nosso olho, tá? Então, fica dessa forma. Agora, eu só vou voltar um pouquinho no nosso esfumado. Só para não ficar nenhuma marcação. Vou colocar um pouquinho mais de sombra marrom. Só aqui por cima. Misturando aqui com isso que a gente acabou de fazer. E sempre analisando se um olho está ficando igual ao outro, tá? Então, aqui eu achei que estava precisando de um pouco mais do preto. Reapliquei. Já esfumando também. E agora, eu vou colocar só mais um pouquinho daquele laranjinha. Aqui no final. Tá? Então, a nossa sombra já está pronta. Agora, vamos fazer o acabamento do nosso olho. Eu vou usar um delineador que eu estou amando. É de muito fácil aplicação. Para quem tem dificuldade, talvez esse aqui seja um dos mais fáceis de aplicar. Esse aqui, delineador em caneta, do Toque de Natureza. Ele é a prova d'água. E é a cor preta, tá? Então, ele é assim. A gente tira a tampinha. Vem uma pontinha bem fininha. Bem fininha. E eu vou aplicar. Bem rente aos meus cílios. Aqui no finalzinho, eu faço da seguinte forma. Pego um traçado. Faço um traçadinho. Vem como se estivesse indo em direção à minha sobrancelha. E depois eu só preencho, encontrando ali com o que a gente já tinha feito. Super fácil, super prático. Agora, eu vou passar o lápis de olho na linha d'água. Eu escolhi esse aqui da Bourjois. Ele é o contorno para os olhos. Black Party, número 41. Ele é muito bom. Ele é bem preto, bem cremoso. Desliza muito fácil pelos olhos. E é a prova d'água. Então, ele não sai com facilidade. Comprei lá na loja da Roberta Peixoto. Ó. Ele é bem pretinho. Já pigmenta bem os olhos. Tá? Passo ele aqui. Agora, com a ajuda de um cotonete, eu vou só dar uma esfumadinha aqui embaixo. Pra tirar a marcação mesmo. Encontro aqui no final do meu delineador. Agora, eu vou pegar o iluminador da paleta Vult. E aplicar bem aqui no cantinho dos meus olhos. Pra iluminar. E vou aplicar a máscara para cílios. A que eu tô usando hoje. É a Pumped Up, da Colossal. Maybelline. Eu amo essa máscara. Deixo os cílios bem curvados e bem volumosos. E vou aplicar aqui. Fazendo um movimento de zigue-zague. Pra poder dar volume. E nos cílios inferiores também. Pra quem gosta, pode aplicar de duas ou três camadas. Pra ficar bem volumoso. Feito isso. Vou esperar sacar só um pouquinho. E vou aplicar os cílios proxíço. Então, para aplicar os cílios, é bem fácil. A colinha já tá quase seca. Eu venho bem aqui pertinho. E coloco bem rente aos meus cílios naturais. Com a ajuda de uma pinça. Eu só pressiono bem. Pra ele poder não desgrudar. Tá. Fica assim. Ele fica bem natural. Mas dá um volume bem bonito para os olhos. Faz uma diferença enorme aplicar cílios proxíço. Cílios aplicado. Agora, eu vou só dar um retoque no meu rosto. Porque como a gente usou um pigmento, ele cai um pouco sobre o rosto. Então, eu vou só tirar alguma coisinha que fique, tá? E só pra finalizar, eu vou usar um batom. Esse aqui eu vou usar um lançamento da Vult. Que é o batom mate. Essa aqui é a cor número 3. É um tom meio de lilás, assim. Fofo, lindo. E já aplico direto nos lábios. O bom desse pincelzinho aplicador. Que já vem com essa esponjinha. Que facilita na hora da aplicação. Pra não borrar. E esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que consigam reproduzir em casa. Todos os produtos vou deixar listado lá no meu blog. Vou deixar o link aqui abaixo no box de informações. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve. E quem gostou do vídeo, dá um joinha pra ajudar na minha divulgação. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.